Aumento da violência contra mulheres preocupa entidades feministas e autoridades públicas do Estado. Trabalhadores alertam contra risco de desemprego com a suspensão da retirada de areia no Rio Jacuí. Governo gaúcho apresenta projeto de polo espacial no Rio Grande do Sul. No dia do meio ambiente, gaúchos utilizam arte para chamar a atenção sobre as agressões à natureza. E os gols do Caxias na vitória contra o Macaé na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A Justiça Federal manteve suspensa a extração de areia no Rio Jacuí. O Tribunal Regional Federal negou o recurso de duas empresas de mineração que pretendiam retomar as atividades. Segundo o desembargador Fernando da Silva, a decisão tem como base o princípio da precaução, até que seja concluída a perícia e o zoneamento ecológico-econômico no local. Hoje, trabalhadores e empresários protestaram exigindo uma solução para o caso. Uma das preocupações é a ameaça de desemprego entre os trabalhadores do setor. Caminhões vazios e sem serviço buzinaram em protesto pela capital. Na saída, no Caxias do Porto, também as dragas, que retiravam 20 mil metros cúbicos de areia por dia do Jacuí, estavam paradas. Na manifestação, sindicatos de trabalhadores e das empresas de distribuição caminharam pelo centro, até o Palácio Piratini e a Assembleia Legislativa. Eles representam 600 trabalhadores marítimos e cluviais diretos e outros 600 administrativos que estão perdendo o emprego. Mais de 70 trabalhadores, mais de 70 chefes de família já foram demitidos. As empresas, as pessoas às vezes já deixaram bem clara, né, que também a gente não pode criticar, nesse lado, a parte patronal, aqueles que agem corretamente, de segurar um trabalhador sem ele estar produzindo. Então, se não há trabalho, não há emprego. A partir de denúncias de extração irregular de areia causando impactos ambientais à bacia do Jacuí, a Justiça Federal suspendeu a atividade. A reversão dessa decisão estaria condicionada à apresentação de regras e também de zoneamento ambiental e econômico. Os areieiros foram recebidos por deputados da oposição, que pediram uma audiência com a Casa Civil. Uma comissão debateu no Palácio de Piratini soluções para regularizar a atividade. Além dos empregos, hoje falta areia no mercado, o que encareceu o produto. A Secretaria do Meio Ambiente garante que a extração no Jacuí pode ser liberada, desde que sejam cumpridas as licenças. O Jacuí, as informações preliminares que nós temos, tem cerca de 230 milhões de toneladas de areia de reserva. Então, se tira por ano, aqui no Rio Grande do Sul, ou melhor, aqui na região metropolitana, quem minera no Jacuí, cerca de 7 milhões de toneladas. Então, mesmo que não houvesse mais reposição no Rio Jacuí, nós poderíamos seguir retirando ainda por 3 anos. Mas não podemos esquecer que há essa reposição. Então, o Rio Jacuí é, sim, um manancial importante no fornecimento desse recurso mineral. Como a ação é de 2006, o governo estuda as medidas para apresentar alternativas aos pedidos da justiça. Qualquer ação do Estado precisa ser muito responsável para dar segurança ao Poder Judiciário de suspender a medida judicial que ela tomou para que volte o serviço da operação no Rio Jacuí, protegendo a cadeia produtiva, empresários, trabalhadores e o próprio governo e os órgãos de controle. Então, nós estamos trabalhando essa questão e, num período muito curto, nós apresentaremos essas medidas para que elas possam ser aceitas e essa discussão do meio ambiente possa seguir com mais tranquilidade. Passamos a acreditar no que foi colocado hoje pelo governo, de que imediatamente deverão ser apresentadas estas medidas emergenciais. Então, tendo o Jacuí capacidade de ser operado, existindo licenças que permitam isso como existem, eu espero que nos próximos dias se consiga sensibilizar o Poder Judiciário. E a Justiça Gaúcha acatou hoje uma liminar do Ministério Público, determinando a suspensão da extração de areia no Distrito de Águas Claras, em Viamão. Também estão proibidos o transporte e a comercialização de substâncias minerais já retiradas do local. A medida foi adotada após a conclusão de um inquérito que apontou irregularidades na instalação do empreendimento. A bacia do Rio dos Sinos foi contemplada hoje com a assinatura de um protocolo para a última etapa do planejamento de regularização do uso de suas águas. O Sinos é um dos rios mais poluídos do Brasil. A assinatura do convênio ocorreu na Unitec, em São Leopoldo. A empresa Profil vai finalizar o primeiro plano da bacia do Rio dos Sinos, que tem quase 4 quilômetros de extensão e banha 32 municípios. O estudo da bacia do Rio dos Sinos, que vai permitir que a gente prospecte para o futuro o uso adequado desse bem finito, que é o recurso lítico desta bacia importantíssima, que abastece 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil pessoas. Significa, na verdade, um recomeço. Porque sem um estudo sério dessa natureza, tudo que se projeta para o futuro é aventura. Não é, na verdade, recuperação, não é reapropriação, não é sustentabilidade. Então, esse estudo vai nortear tudo o que se fizer aqui nos próximos 10, 15 anos. O recurso financeiro para execução do contrato é de 997 mil reais. E a partir de um estudo realizado pela empresa contratada na bacia do Rio dos Sinos, vão ser definidas ações de recuperação para os próximos 15 anos. O comitê da bacia do Rio dos Sinos fez levantamento sobre os problemas mais críticos. Falta de tratamento de esgoto e lixo nas orlas e remoção das matas ciliares. Todos esses problemas a gente vai ter um estudo, vamos traduzir eles numa linguagem mais simples e levar para debater com a comunidade para a gente construir uma agenda que seja reconhecida pela comunidade para enfrentar essa situação e reverter ela para um rio melhor em qualidade e quantidade. Uma das preocupações frequentes é com o déficit hídrico da bacia, que abastece a população dos municípios abrangentes. O comitê sempre tem enfrentado essa situação fazendo acordos entre os vários usuários da água para que haja prioridade para o abastecimento humano. Então sempre que o Rio dos Sinos atinge níveis críticos, especialmente no verão, a gente tem conseguido através de acordos dentro do próprio comitê fazer com que aquelas outras demandas de água que consomem em grande quantidade sejam interrompidas, em particularmente a captação de água para a agricultura, até que o rio restabeleça um nível que possa garantir os usos múltiplos. Ainda é considerado gravíssimo o estado de saúde da mulher agredida pelo ex-companheiro ontem em Sapucaia do Sul. Ela está internada na UTI do Hospital Getúlio Vargas do município, onde respira com a ajuda de aparelhos. A violência de gênero no estado tem apresentado números que chocam tanto as autoridades quanto os movimentos sociais. Em uma semana, seis mulheres assassinadas no estado, vítimas de violência. Ontem, Rosemary da Silva Nori, de 51 anos, foi salva depois de ser mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro por mais de 20 horas. O caso terminou com o suicídio do agressor Geri Eder Aguiar e ela no hospital. Mas qual é a explicação para tantos crimes violentos? Há uma situação hoje quase que contraditória na sociedade. As mulheres estão sabendo mais dos seus direitos, estão mais inseridas no mundo do trabalho, na participação da vida comunitária, na tomada de decisões sobre como usar o seu dinheiro, na decisão de se separar do companheiro, na decisão da própria família. Mas, como nós estamos vendo, os casos acontecem aonde as mulheres estão mais frágeis em relação aos seus direitos. Grande parte das mulheres que foram assassinadas, entre essas muitas que têm sido assassinadas, muitas delas tinham uma, duas, três ocorrências, tinham medidas protetivas que não tinham sido cumpridas. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, 42 mulheres foram assassinadas, entre janeiro e maio deste ano. Mesmo assim, segundo a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, houve uma redução de 6,7% no número de casos. Para nós é muito triste receber esses números. O Estado do Rio Grande do Sul vem se destacando em relação à política pública para a mulher em todo o Brasil. Eu gostaria de lembrar que nós fomos o último Estado brasileiro a assinar o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Isso significa também que nós fomos o último Estado brasileiro a receber recursos federais, porque os Estados que não aderiam ao pacto não recebiam os recursos. Isso, sem dúvida, contribui para que a gente hoje esteja, vamos dizer assim, correndo atrás de um processo que poderia estar muito mais avançado. Para o Coletivo Feminino Plural, falta consciência de cidadania por parte do homem, para entender os direitos das mulheres e políticas públicas mais eficazes. As políticas públicas não estão em rede. As mulheres vão a uma delegacia, mas elas não são dali encaminhadas a outros mecanismos que poderiam aproximá-las das políticas públicas e para sair da violência. Nós temos apenas uma casa-abrigo em Porto Alegre e pouquíssimas no Estado do Rio Grande do Sul. Nos juizados, nós temos um acúmulo de processos, nós temos um juizado especializado no Rio Grande do Sul com mais de 20 mil processos. Mas é fato que as mulheres estão denunciando mais. Só em 2013, o Centro de Referência atendeu 1.033 mulheres, 50% a mais que o mesmo período do ano passado. É o Centro Vânia Araújo. Dentro do Centro Vânia Araújo, nós temos o chamado Escuta Lilás. Esse Escuta Lilás é uma ferramenta que recebe as denúncias e ali as mulheres têm o primeiro atendimento em relação à violência. Tem o atendimento de psicólogas, de advogadas, de assistentes sociais. E a partir dali, a partir desse primeiro atendimento, também faz um acompanhamento, o Centro faz um acompanhamento, as nossas profissionais, né? Faz um acompanhamento da vítima. Como vimos, denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas através do Telefone 180 ou também pela Escuta Lilás, uma central de atendimento da Secretaria de Políticas para Mulheres do Estado. O telefone é o 0800-541-0803. No próximo bloco, vamos mostrar as negociações do governo gaúcho para a instalação de um polo espacial no Estado. E veja também... Trabalho e qualificação profissional como ferramenta para a reintegração social de detentos do regime semiaberto. O Rio Grande do Sul deu mais um passo hoje na implantação do segundo polo espacial do país. Em reunião com representantes da Telebrás e a Agência Espacial Brasileira, o Palácio Piratini instituiu uma comissão especial para a execução do projeto. Foi neste encontro de trabalho, coordenado pelo governador Tarso Genro, que reuniu secretários, reitores de universidades e empresários, que foi criado o comitê que vai implantar o polo espacial gaúcho. Ele vai reunir representantes do Estado, de universidades e empresas gaúchas e estrangeiras que atuam na área da tecnologia da comunicação. Vamos ouvir o que as universidades possuem de pesquisa na área, o que as empresas têm capacidade de, como integradoras, fornecer tecnologia, quais são as necessidades para esta constituição do polo e começar numa agenda de planejamento forte para que a gente possa também evoluir para a política pública. A criação do polo espacial gaúcho é um desdobramento da viagem feita pelo governador a Israel no mês passado, quando foi assinado um termo de cooperação entre o Estado e a empresa israelense AEL System. O presidente da Telebrás, Caio Bonilha, disse que o Rio Grande do Sul já está credenciado para construir parte dos 16 satélites de comunicação, defesa e meteorologia que devem ser comprados pelo governo federal. O primeiro deve ser colocado em órbita em 2015. Nós vemos com muito bons olhos, estamos aqui hoje para apoiar essa iniciativa do governo do Estado do Rio Grande do Sul em trazer para cá um segundo polo de desenvolvimento, aproveitando a expertise existente aqui no Estado e agregando outras. Então, nós vemos como uma possibilidade muito real. O secretário de Segurança Pública do Estado admitiu a possibilidade de desativação do Presídio Central de Porto Alegre. Ayrton Michels concedeu entrevista coletiva hoje para falar sobre a gestão do sistema prisional gaúcho. Durante a coletiva, o secretário estadual de Segurança Pública falou sobre a situação do sistema prisional no Rio Grande do Sul. Ayrton Michels destacou as condições do Presídio Central em Porto Alegre, que abriga hoje cerca de 20% da população carcerária gaúcha. Segundo ele, o Estado não pode fazer grandes investimentos no Central por causa dos custos elevados. E até o final de 2015, vai ser decidido se o presídio vai ser desativado ou reconstruído no mesmo local. Nós não podemos fazer investimentos pesados no Presídio Central. Essas gambiarras, esses puxadinhos de fio da parte elétrica, para nós reformarmos isso, o custo disso é aproximadamente de 8 milhões de reais. Nós não podemos botar 8 milhões de reais numa obra que ou nós vamos reformá-la absolutamente, ou vai ser uma nova casa no mesmo lugar, ou nós temos perspectiva, inclusive, de desativá-la. O superintendente da SUSEP apresentou uma revista, que mostra as oportunidades de trabalho que estão em andamento para os presidiários gaúchos. Para ele, o Estado e a instituição avançam em ações positivas, ao estimular a atividade laboral e na classificação e separação dos detentos dentro dos presídios. Nós temos no Rio Grande do Sul hoje a classificação e a separação dos presos já em 60% dos nossos estabelecimentos prisionais. O Rio Grande do Sul possui em torno de 29 mil presos e nós temos hoje no Rio Grande do Sul trabalhando em torno de 12 mil presos. E um exemplo de classificação e reinserção social de presos acontece em Canoas, onde um projeto possibilita que detentos desenvolvam atividades de serviços gerais e participem de cursos de capacitação. Renato está cheio de esperança. Em novembro começa uma nova etapa na vida do detento do regime semiaberto do Instituto Penal de Canoas. Depois de seis anos, ele voltará ao convívio social. Enquanto isso, prepara o futuro profissional buscando capacitação. Ele é um dos presos que participam do projeto Recomeçar, uma parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e SUSEP, que oferece trabalho a 54 presos em parques, praças e escolas. Eles fazem a poda de árvores e a capina dos locais. Aqui no Parque Getúlio Vargas, dos dez funcionários, quatro são apenados. Se a pessoa está trabalhando, é sinal que quer melhorar, quer começar de novo, uma vida nova. Eu acho que parado não é o certo, não é o correto. Desde o início que eu comecei, eu sempre trabalhei, no fechado, no semiaberto. Quando eu estava domiciliar, também eu trabalhei. A cada três dias trabalhados, os presos do regime semiaberto recebem um dia de redução da pena. Eles são remunerados com 75% de um salário mínimo regional. Depois de oito horas laborais de segunda a sexta-feira, eles retornam ao Instituto Penal de Canoas. O projeto Recomeçar é desenvolvido desde janeiro de 2011 e aberto a todos os presos do Instituto Penal de Canoas. Só estão excluídos os abusadores e os identificados como integrantes de quadrilhas. Os detentos são monitorados nos locais de trabalho e participam de cursos do Pronatec. E suas famílias são atendidas por centros de referência e assistência social. A intenção dos promotores do projeto é que o número de vagas oferecidas de trabalho chegue a 80, além de oferecer educação para jovens e adultos. Quando ele vai para um local de trabalho, a instituição enquadra. Então eles são obrigados a ter... Nós fizemos um processo educativo. Olha, aqui tu tem que te portar, tu tem que chegar no horário, tem que ter esse, esse e esse comportamento. E eles vão se enquadrando, é um processo de resocialização. Conseguem visualizar um outro tipo de vida. Veja depois do intervalo. Caxias estreia com vitória na série C do Campeonato Brasileiro. E um alerta criativo. No dia do meio ambiente, gaúchos utilizam a arte para chamar a atenção sobre a destruição da natureza. Os últimos dias do outono têm sido bem típicos da estação, marcados por manhãs frias e tardes amenas. Hoje o estado teve mínima de 4 graus em Quaraí, enquanto em Campo Bom a máxima chegou aos 26 graus. Vamos então à previsão do tempo para esta quinta-feira. Boa noite, Bruna. Boa noite. A passagem de uma rápida frente fria provoca nebulosidade na maior parte do estado nesta quinta-feira. Em cidades do sul, litoral e região norte, pode haver chuva fraca e isolada, mas no decorrer da tarde o tempo fica firme. Nas demais regiões o sol aparece com algumas nuvens. Previsão de céu parcialmente nublado na região metropolitana. Em Porto Alegre a máxima é de 20 graus. No litoral sul, o dia deve ter períodos de céu encoberto, máxima de 18 em Pelotas. Em Caxias do Sul, na serra, a nebulosidade também varia, mínima de 10 graus no amanhecer. Na região central e na fronteira oeste, o sol aparece entre nuvens. Faz 20 graus em Santa Maria e 22 em São Borde. O Caxias começou com vitória a participação na Série C do Campeonato Brasileiro. O único gaúcho na competição, a equipe Grená venceu por 2 a 1 o Macaé do Rio de Janeiro. A partida foi disputada na noite desta terça-feira no Estádio Centenário. A equipe carioca saiu na frente. O atacante Ziquinha marcou de cabeça aos 24 minutos do primeiro tempo para o Macaé. O Caxias empatou no primeiro minuto do segundo tempo com o zagueiro Dick. O gol da virada saiu nos acréscimos aos 48 minutos do segundo tempo com o Léo Corte. E o Caxias volta a campo pela segunda rodada da Série C no próximo sábado, às 4 da tarde, contra o Betim de Minas Gerais. Lembrando que a TVE em rede com a TV Brasil transmite com exclusividade em canal aberto o Brasileirão Série C. No próximo final de semana, você acompanha dois jogos ao vivo. No sábado, às 7 da noite, o 13 da Paraíba recebe o Sampaio Correia do Maranhão. No domingo, também às 7 da noite, o CRB de Alagoas enfrenta o Santa Cruz de Pernambuco. Hoje, 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Neste ano, o tema da campanha das Nações Unidas tem o objetivo de diminuir a quantidade de comida que é jogada fora. Aqui no Brasil, a data foi lembrada pelo governo federal com o anúncio de uma redução de 84% do desmatamento no país em um período de 8 anos. De fato, reduzir o desmatamento era uma questão de preservação da maior floresta tropical do mundo. E isso foi algo que eu acredito que não só o governo, mas a sociedade brasileira, todas as instituições tiveram uma grande capacidade de movimentar-se, de mobilizar-se e mostrar uma clara consciência da importância. E para marcar a data, um grupo de gaúchos inovou. Eles transformaram um ato político em uma peça teatral, que aconteceu na frente do mercado público. Mas quem não conseguiu assistir ao espetáculo, pode visitar a Casa de Cultura Mário Quintana e conferir outro tipo de transformação. O protesto inusitado aconteceu no Largo Glênio Pérez. Com o grito de guerra, chega de vender a mãe, os manifestantes, vestindo fantasias e cantando, usam a arte para sensibilizar a população. O objetivo dos organizadores é mostrar à sociedade a degradação do ecossistema. Um dos principais refrões que a gente tem aqui é justamente a terra não tem preço, que é justamente a proposta da economia verde, é colocar preço na terra. Isso é uma coisa muito perversa. A preservação da natureza é a minha preservação. A reflexão sobre a sustentabilidade, o meio ambiente e os recursos naturais também pode ser vista em forma de arte na Casa de Cultura Mário Quintana. Esta é a proposta do Jardim do Reaproveitamento. Feito com calçados que seriam descartados na natureza, o trabalho do biólogo Edgar Sala busca sensibilizar a sociedade sobre a importância de dar a destinação correta aos resíduos sólidos. Eu pego um item que seria descartado, que seria lixo, transformo ele em uma floreira, aumentando o tempo de vida útil desse item. E nesse Dia Mundial do Meio Ambiente faz-se essa menção, pegando itens que seriam descartados, no caso um lixo, e aproveitando ele, transformando num jardim, transformando em floreiras. Passado o Dia Mundial do Meio Ambiente, as floreiras vão ser incorporadas ao espaço da casa, conhecido como Jardim Sapato Florido. O local conta com 50 calçados em cerâmica, produzidos por artistas visuais, inspirados no livro homônimo de Mário Quintana, publicado em 1948. As obras criam uma atmosfera lúdica, sugerindo que a atenção e cuidado à arte e à natureza podem combinar prazer e diversão. Ao invés de colocar um sapato velho que está furado ou rasgado, ao invés de colocar ele no lixo, se a pessoa preferir, transforma ele numa floreira. Tudo pode ser reaproveitado, tudo pode ser reciclado. O TVE Repórter de hoje apresenta a segunda parte do especial sobre a economia da região sul do estado e o município de Rio Grande. De economia pesqueira, a cidade vive hoje uma revolução provocada pela sequência de investimentos bilionários na indústria naval. A construção das plataformas oceânicas para a exploração de petróleo e a implementação de tecnologia de ponta nas operações do porto. O programa mostra ainda a rotina dos portuários. Trabalho duro para movimentar bilhões de reais que passam pelo local. Tem dias que até eu me envergonho de ficar lá oferecendo coisas. E diz, mas padre, a mensagem onde é que está? Então é lá que fica realmente uma coisa bonita. Você sente, sente o companheirinho, as misadas que vai desenvolvendo. Oi rapaziada, bom dia! Como é que vocês vão? O TVE Repórter vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, com reprise na sexta-feira, às 8h30 da noite e no domingo, às 5h da tarde. O Jornal da TVE Repórter vai ao lado, às 10 da noite.